Se eu pudesse buscaria a lua pra você Se eu pudesse buscaria as estrelas pra te resplandecer Se eu pudesse criaria um planeta pra você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de Planeta Paz Lá habitaria eu e você E são pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo Bom, eu faria tudo isso por você Pra tocar no seu corpo E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de Planeta Paz E lá habitaria eu e você E são pessoas de bom coração Nada de ruim no seu coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Não, não, não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo Bom, eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo Eu faria tudo isso por você Eu faria tudo isso por você Eu faria tudo isso por você Tiago, eu faria tudo isso por você Tiago, eu faria tudo isso por você Tiago, eu faria tudo isso por você É isso, vem comigo falar de amor Não quero ficar perto de você pra não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções no perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou me entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora E eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer E eu fico aqui me apaixonando pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é o ciclo do amor Pra matar a saudade Não quero ficar perto de você pra não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções pro perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou me entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora E eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer Eu fico aqui me apaixonando pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é o ciclo do amor Dias atrás Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer Tiago Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir Fiquei cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Essa é pra tocar No seu coração Tiago Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Falando de amor Tiago Jonathan Essa vai pra galera baladeira Tiago Jonathan Tão vivo Essa é a minha história Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro Meu WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Faz raparigueiro Eu sou Eu já tento mudar Eu já tento mudar Mas aonde eu vou Tem mulher Querendo amar Raparigueiro Raparigueiro eu sou Tu sabes como é Tu sabes como é A carne é fraca Tchau 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 Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Cachaceiro Perigueteiro Meu WhatsApp Meu WhatsApp Se não tiver eu corro atrás Faz raparigueiro Eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou Tem mulher Tem mulher querendo amar Raparigueiro Eu sou Tu sabes como é Tu sabes como é Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro Eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou Tem mulher Querendo amar Raparigueiro Eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Não aguento ver mulher Tiago Jonathan Opa É isso E essa é a minha história Tiago Jonathan Acabou Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás, acabou Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás de você De você Gatinho, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não a sei Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção, mas você me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnobava Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de brevis, nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Eu não te quero mais, eu não te quero mais Eu não te quero mais, eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você Acabou Acabou Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você Gatinho, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não a sei Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção, mas você me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnobava Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de brevis, nosso amor chegou ao fim Acabou 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 Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás de você Acabou Acabou Eu não te quero mais, o tempo passou Como eu corri atrás de você Eu não te quero mais, o tempo passou Eu não te quero mais, eu não te quero mais, amor alternative Tiago Jonathan Opa! É isso! Oh, paixão! Direto pro seu coração Tiago Jonathan E essa é a minha história! Quero te sentir, quero te amar Eu quero te ver bem perto, te admirar Quero sentir o seu corpo Bem juntinho ao meu E realizar tudo o que você prometeu Mas vou embora Deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ai como eu sofri Mas te esqueci Nem me lembro mais Que com você eu vivi E agora volto E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei desse amor Está livre o meu coração Vidro quebrado Não cola Ai como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Não brotam mais Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola Ai como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Não brotam mais Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais E essa não é a minha história Quero te sentir Quero te amar Eu quero te ver bem perto Te admirar Quero sentir o seu corpo Bem juntinho ao meu Realizar tudo que você prometeu Mas vou embora Deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ai como eu sofri Mas te esqueci Nem me lembro mais Que com você eu vivi E agora volto E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei desse amor Está livre o meu coração Vidro quebrado Não cola Ai como eu sofri por você ir embora Ai como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola Ai como eu sofri por você ir embora Ai como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo Roladinha o meu Baby volta pra mim Vem que eu sou todos eu Esse fogo no peito Renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais viver separado Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Te amo tanto amor Pra não ser te apaixonado Eu agora descobri que sem você não sou nada Te quero de volta, meu amor queira voltar Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você, viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo, que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo, coladinha o meu Baby volta pra mim, vem que eu sou todo seu Esse fogo no peito renova a cada manhã Cada dia que passa, eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado e pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais viver separados Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, eu não aceito o fim Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tą na humanidade Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, eu não aceito o fim E essa é a minha história, Tiago Jonata Eu procuro mais e não acho resposta Por que separamos, se nós nos amamos Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida, o meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Fizemos amor na chuva, tão escuro estava o céu Relâmpagos por todos os lados, clareavam nós dois Seu corpo molhado Te juro não sei o que fazer Se tudo que faço só me faz lembrar você Baby, pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Outra chance É tudo o que peço pra você Outra chance Não deixe o nosso amor morrer Outra chance Não deixe a nossa história acabar Outra chance Para que eu possa te reconquistar Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca existiu ninguém em meu caminho Outra chance No meu peito só tem vaga pra você Vamos juntos Vamos juntos Ver o nosso filho crescer E é só pra doer dentro do peito Eu procuro, mas não macho resposta Por que separamos Se nós nos amamos Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida O meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Fizemos amor na chuva Tão escuro estava o céu Relâmpagos Por todos os lados Clareavam nós dois Seu corpo molhado Te juro não sei o que fazer Se tudo que faço Só me faz lembrar você Baby, pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Contra a chance É tudo o que peço pra você Contra a chance Não deixe o nosso amor morrer Contra a chance Não deixe a nossa história acabar Contra a chance Para que eu possa te reconquistar Outra chance Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca existiu ninguém em meu caminho Outra chance No meu peito sobe vaga pra você Vamos juntos Vamos juntos Ver o nosso filho crescer Outra chance Música 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 Tiago Jonathan Música 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 Te quero, porque não volta pra mim Não volta pra mim Cada dia sem te ver, aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir, porque o sono não chega Eu não aguento mais tanta tristeza Na madrugada, eu de novo acordar Na madrugada, sem você do meu lado Na madrugada, mais uma noite sem dormir Sopro tudo, porque não volta pra mim Na madrugada, e eu de novo acordar Na madrugada, sem você do meu lado Na madrugada, mais uma noite sem dormir Sopro tudo, porque não volta pra mim É só pra você se apaixonar Te amo de um nada Oh, vida De tanta paixão É tanto sofrimento Parece ter um nó no coração Oh, cadê você? Cadê você? Um pedaço de mim Ai como eu te quero Porque não volta pra mim Cada dia sem viver, aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir, porque o sono não chega Eu não aguento mais, tanta tristeza Na madrugada, e eu de novo acordado Na madrugada, sem você do meu lado Na madrugada, mais uma noite sem dormir Sofro tanto, porque não voltou pra mim Na madrugada, e eu de novo acordado Na madrugada, sem você do meu lado Na madrugada, mais uma noite sem dormir Sofro tanto, porque não voltou pra mim Sofro tanto, porque não voltou pra mim Mais uma vez falando de amor Essa é a minha história Passei quase uma vida pra te encontrar Foram anos em busca de alguém para amar Centenas provaram o beijo meu Mas não era você, e não prevaleceu Eu já te amava tanto, sem te conhecer Sem saber o seu nome, sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais, a cada momento Eu senti a saudade, chorei por você Me envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou, tudo era em vão Foi só você preenchia o meu coração E a saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Depois que eu te conheci E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E a saudade foi embora E eu já não choro mais A saudade foi embora A saudade foi embora Então não mora mais aqui Depois que eu te conheci E essa é a minha história Apaixonado Maisinha, maisinha, né? De Andiolanta Ao vivo Eu senti a saudade Chorei por você Me envolvi em romances Pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Foi só você preenchia O meu coração E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A saudade foi embora A saudade foi embora A saudade foi embora Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A saudade foi embora A saudade foi embora Tchau, tchau Tchau, Jonathan, ouviu? E essa é a minha história Para correr E quando eu tô sozinho, mesmo sem querer, eu só penso em você Entro no seu orgulho, clico no seu álbum, fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você só some, apareça, por favor, me dê um sinal Oh, 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 no MSM a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Que sou mim, não sou mim Só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você Que sou mim, não sou mim Só sei dizer Seu nome, seu nome Pra matar a saudade Já fui no hotel, essa é a minha história Veja E quando eu tô sozinho, mesmo sem querer Eu só penso em você Eu só penso em você Entro no seu orgulho, clico no seu álbum Fico admirando você E todo esse sentimento nem parece Amor virtual Porque você só sou mim, apareça por favor, me dê um sinal No MSM a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, oh, oh Cadê você Que sou mim, não sou mim Cadê você Cadê você Que sou mim, não sou mim Que sou mim, não sou mim Cadê você Que sou mim, não sou mim Só sei dizer Seu nome, seu nome Que sou mim, não sou mim Que sou mim, não sou mim Só um mundo de amor Simbora, simbora ir E essa é a minha história Já vou de onde eu vou Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta E não saiu mais não Como um toque de mágica Me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia Sem te ver Multiplique todas as cenas do céu Com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo É só a metade do que eu te amo Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como um sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Que sopra o amanhecer Eu sou louco Louco Por você E essa é a minha história Tiago e Jonathan Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta Não saiu mais não Como um toque de mais Que eu me apaixonei por você Ai como era difícil Ficar um simples dia sem te ver Multiplique todas as estrelas do céu Com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo É só a metade do que eu te amo Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sopra o amanhecer Eu sou louco Louco por você Louco por você Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você Como um louco Não cansei de te amar Só te amei Como o sol Que ilumina o verão Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sopra o amanhecer Eu sou louco Louco por você Louco por você E é salvado, mano, é tudo feito Diago e Jonathan falando de amor E essa é a minha história Vai, vai, vai Diago e Jonathan, falece Quase morro de saudades quando você some Você me fez mudar, eu hoje sou um novo homem Sabia que você existia, mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço, me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso, você me deixou louco Eu não estou equivocado, é de você que eu preciso Quando beijo sua boca, me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer É tanta paixão Quase morro de saudades Quando você some Você me fez mudar Eu hoje sou um novo homem Sabia que você existia Mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso Quando beijo sua boca Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome ou te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado, que não para de bater Quando ouço o seu nome ou te vejo, faz o meu corpo tremer Tiago, Dono, Scorra, Elves Sou inimigo da paixão, o meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei, as pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu, eu sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer que amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Dizer que estás com saudade Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora, é covardia E essa é minha história Tiago de Holandão, ao vivo Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Da boca pra fora Da boca pra fora É covardia Dizer que estás com saudade E é salvado ele dentro do peito DJ tá ao vivo E essa é a minha história Eu estava de bombeira, pelo shopping a passear Resolvi pegar o cinema só para o tempo passar E quando entrei naquela porta, que cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida veio uma moça sentou ao meu lado E então começou o filme, era um filme de terror E cada vez que ela se assustava, me abraçava E ela brudava em mim, procurando proteção Eu desejava então que saíssem fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela, e ela não mais ia ajudar de mim E foi então que acabou o filme, mas um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu, valeu a pena Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Eu estava de bombeira Pelo shopping a passear Resolvi pegar o cinema Só parar o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida Veio um amor Se sentou ao meu lado E então começou o filme Era um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção Eu desejava então que saia Sem fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais ia grudar de mim E foi então que acabou o filme Mas o lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu, valeu a pena Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Quando eu vi ela Meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu As escureceu Pelo amor de Deus Alguém ajuda Eu observava Eu observava Cada passo que ela dava E quando ela sorria Me hipnotizava O perfume, o jeito dela Mexeu com o meu coração Garota do shopping Você fez nascer em mim Uma paixão Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Garota de shopping Linda e sensual Mesmo sem querer Faz os homens passar mal Sempre produzidas E perfumadas Vocês são um charme Um charme mulherada Eu tava de bombeira Fui no shopping passear Comprar alguma coisa Pro meu bem Pra gente ir Foi como cena de novela Eu te olhei E a primeira vista Por você me apaixonei Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem E essa é a minha história De agulhota Com eu Eu observava Cada passo Que ela dava E quando ela sorria Me hipnotizava O perfume O perfume O jeito dela Mexeu com O meu coração Garota de shopping Garota de shopping Você fez nascer em mim Com a paixão Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Garota de shopping Lindo e sensual Mesmo sem querer Faz os homens personal Sempre produzidas E perfumadas Vocês são um charme Um charme mulherada Eu tava de bombeira Fui no shopping passear Comprar alguma coisa Pro meu bem presentear Foi como cena de novela Eu te olhei E a primeira vista Por você me apaixonei Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Eu me apaixonei No shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei No shopping Quando fui comprar Um presente pro meu bem Tiago Jornal é tão vivo Tiago Jornal é tão vivo Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos, ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Pra você menina E essa é a minha história Tiago Jornal é tão vivo Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo, meu anjo Preciso de você Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos, ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Minha linda, vem logo Tiago Jornal é tão vivo E essa é a minha história Vai, vai, vai Tiago Jornal é tão O barulho é esse Você foi embora e me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora e me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci Você quer voltar Estou bem obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você De hoje em diante, assim que vou viver Alô mulherada Tô facinho Vem beijar na minha boca Me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero ou não Só quero felicidade pro meu coração Inimigo da paixão Inimigo da paixão Prisioneiro do amor Quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Você foi embora Me deixou assim Louco, apaixonado Sem pena de mim Te pedi pra ficar Você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora Me deixou assim Louco, apaixonado Sem pena de mim Te pedi pra ficar Você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci Você quer voltar Estou bem obrigado Vai embora Não preciso amor mais de você De hoje em diante, assim que vou viver Alô mulherada Tô facinho Vem beijar na minha boca Me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero não Só quero felicidade Pro meu coração Oh, 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 oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Com a mulherada Sem me apaixonar Oh, oh, oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada E me apaixonar Vem dançar e vem dançar forró Pegue uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher é boladeira, eu tô de olho em você Vem dançar e vem dançar forró Pegue uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher é boladeira, eu tô de olho em você Caia no embalo do forró, vai adançar a noite inteira Caia você também, convida a mulherada Não fique de bombeira, colhe o seu corpo no dela E fica no vai e vem Quando eu toco meu forró, a moçada se anima Rebola com a mulherada que eu rebola aqui em cima Eu rebolo cantando e a galera no salão Não importa como rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Se você gosta de mim, forró Então tome, tome, meu T.J. E vem dançar, e vem dançar forró Pega uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeira, eu tô de olho em você Vem dançar, e vem dançar forró Pega uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeira, eu tô de olho em você Caia no embalo do forró, vai dançar a noite inteira Venha você também, convida mulherada Não fique de bobeira, cola o seu corpo no dela E fica no vai e vem Quando eu toco meu forró, a moçada se anima Rebola com a mulherada, eu rebolo aqui em cima Eu rebolo cantando e a galera no salão Não importa como rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é muito mais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é muito mais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é muito mais Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Tiago Jonathan, ouviu? E essa é a minha história Tiago Jonathan, ou Tiago é esse? Coração confuso Que não sabe o que quer Fica louco ao tentar desvendar o mistério Mulher Quando menos se espera Se envolve em paixão Se machuca de novo Coração não aprende não Coração bandido assim Mas sofre por besteira Se apaixona, se machuca E é assim a vida inteira Meu pobre coração Está esbagaçado de amor Eu preciso de um coração novo Alguém me ajuda por favor Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Só um novo de amor E essa é a minha história Tiago Jonathan, ouviu? Bora com ele Coração confuso Quem não sabe o que quer Fica louco ao tentar desvendar o mistério Mulher Quando menos se espera Se envolve em paixão Se machuca de novo Coração não aprende não Coração bandido assim Mas sofre por besteira Se apaixona, se machuca E é assim a vida inteira Meu pobre coração Está esbagaçado de amor Eu preciso de um coração novo Alguém me ajuda por favor Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero mais me machucar Diálogo toda Essa pra se apaixonar Diálogo de honra Ouviu E essa é a minha história Eu quero acordar de manhã E sente você Poder te abraçar Te encher de prazer Olhar bem nos seus olhos E me declarar Te encher de beijinhos Te acariciar Escalar a montanha Pra ver o pôr do sol Passear de canoa Pescar de anzol Tomar banho de chuva No nosso jardim Cultivar nosso amor Pra nunca ter fim Porque te amo Amo Porque te amo E não vivo sem você Porque te amo 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 Porque te amo 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 Eu quero passear a cavalo Pelos campos molhados Com você na garupa Tocando o gato Sai pra divertir Dançar e beber É tão bom 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 viver Porque te amo 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 Porque te amo E não vivo Sem você Porque te amo 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 Vem 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 Se apaixonar Se apaixonar Comigo Eu quero passear a cavalo Pelos campos molhados Com você na garupa Tocando o gato Sai pra divertir Dançar e beber É tão bom amar É tão bom viver Porque te amo, amo Porque te amo e não vivo sem você Porque te amo, amo, amo Porque te amo e não vivo sem você Porque te amo, amo, amo O meu sucesso é você Que canta a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança a noite inteira Me passando energia Faz os meus olhos brilhar Tiago Jonathan Tiago Jonathan E essa é a minha história Bora com ele Sinta o meu forró e deixa ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria que eu fico ao te ver Tô falando e gritando Meu nome Oh, meu som não vai parar Eu vou tocar pra você lançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer que o meu sucesso é você Que canta a noite inteira Que canta a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança a noite inteira Me passando energia Faz os meus olhos brilhar Que canta a noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança a noite inteira Me passando energia Faz os meus olhos brilhar E esse som Tiago Jonathan E essa é a minha história Sinta o meu forró e deixa ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria que eu fico ao te ver Tô falando e gritando O meu nome O meu como Eu vou tocar pra você lançar Eu vou tocar pra você lançar Mas eu vou tocar pra você dançar Você pra mim é tudo e mais um pouco E quero te dizer que o meu sucesso é você Que cantar a noite inteira Você que vai a festa Só porque eu vou estar lá Que dançar a noite inteira Me passam de energia Mas os meus olhos brilham Que cantar a noite inteira Você que vai a festa Só porque eu vou estar lá Que dançar a noite inteira Me passam de energia Mas os meus olhos brilham Tiago Jonathan Vem, você vai, bota comigo Tiago Jonathan Já com a minha história Dança sensual A mulherada se amarra Lambada, lambada Remexe o corpo Pra lá e pra cá É fácil de dançar Lambada Mulher boa de lampada No meio do céu Mesmo sem querer Chama atenção Mulher boa de lampada O salão é um perigo E mexe com você Mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar, lambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir Lambada é pra chaveuum Lambada é dança quente Então venha dançar Lambada é Lambada da áá Lambada áá Dance lambada áá Adeus ao raia Lambada áá Lambada é Lambada áá Lambada áá Dance lambada áá Dance lambada áá Adeus ao raia Lambada áá Lâmbada, lâmbada, lâmbada Até o seu raiá, lâmbada Tiago Jolata Dança sensual, a mulherada se amarra Lâmbada, lâmbada Remexe o corpo, pra lá e pra cá É fácil de dançar, lâmbada Mulher boa de lâmbada, no meio do céu Mesmo sem querer, chama atenção Mulher boa de lâmbada, no salão é um perigo E mexe com você, mexe comigo Lâmbada é pra dançar, lâmbada é pra curtir Vem dançar, lâmbada, vem se divertir Lâmbada é pra seduzir, pra chavegar Lâmbada é dança quente, então vem a dançar Lâmbada é, lâmbada é a dança quente, então vem a dançar Lâmbada, 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 Lâmbada Lâmbada, Lâmbada, Lâmbada Lâmbada, 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 Lâmb O som a noite inteira vem curtir o forró do bom Os forró e sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e sanfoneiro forró no interior O sol já raiou e o forró continua Forró gostoso, chamegado, bem manhoso e o grudado Na morena não aperta só E o sanfoneiro puxa o fôlego, ele é ligeiro Só pra ver o desmantelho ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá, você também Forró do miudinho, forró do chenhenhen Dança na roça, era assim, é longe Mas lembro dos velhos tempos e não voltam mais Eu e o papai, nós dois eram sulfoneiros Tocava sem parar, só pra ver o desmantelho E a moçada sua na camisa Eu sacudei o todo e não faltava goró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó Pra chamar a mulherada pra dançar forró Pra todo mundo dançar, andar rochando o nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Os forró e o sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e o sanfoneiro forró no império Os forró já arranhou e o forró continua Puxa fora o sanfoneiro E essa é a minha história Forró gostoso, chamegado, bem manhoso e o grudado Na morena lua preta só E o sanfoneiro puxa o fórum, ela é ligeira Só pra ver o desmantelho, ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá, você também Forró do miudinho, forró do sem Dança na roça, assim é bom demais Lembro dos velhos tempos que não voltam mais Eu e o papai, quando as eras confundem Toca pra sem parar, só pra ver o desmantelho E a moçada suava camisa Dançava o tempo todo e não faltava doró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra apagar a poeira e não ficar subindo pó Vou chamar a mulherada pra dançar forró Pra todo mundo dançando, arrochando o nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira e não vem curtir forró do bom Os forros são foneto, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forros são foneto, forró no interior O som já arranhou e o forró continuou Os forros são foneto, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forros são foneto, forró no interior O som já arranhou e o forró continuou Vai, vai, vai Tiago e Jonathan O barulho é esse Essa é pra moçada revoar, hein Tiago e Jonathan, ao vivo Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha ou fique de bombeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Doido de vontade de beijar na boca Já sei o que vou fazer Ah, uma gatinha no palco eu vou chamar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás É bola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais E essa é a minha história Vem remolar com o Tejordão, hein? Vai, vai, remola Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Doido de vontade de beijar na boca Já sei o que vou fazer Uma gatinha no palco eu vou chamar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai pra frente, vem pra trás É bola no palco, assim que é bom demais Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse Tiago Jonathan vindo Eu sempre te chava e calma e você nem me dava bola Ficava me esnobando de love, love na escola Eu não ia à escola pra aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Te amei na pré-escola, primeiro e segundo grau Na universidade e por graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Você se lembra 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 Eu me apaixonei 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 Talvez fazendo isso eu corra perigo Te levaram não mais vou ser atrevido Sua sinceridade me deixe encantado Mas ao mesmo tempo desencorajado Mas eu vou chamar ela pra dançar comigo Eu nos braços dela Ela é meu amigo Dançar agarradinho Me encostar no rosto Sentir o corpo dela Colada em meu corpo Dança, 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 dança Des, 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 des comigo Des, 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 des comigo Tiago, Jonathan Essa é minha história Tudo que eu vejo eu só penso nela Eu perco o chão quando danço com ela Eu com duas horas estou te esperando Não, não tenho dúvidas, estou te amando Eu nos braços dela, ela é meu abrigo Ficar longe dela eu já não consigo Dançar agarradinho, encostar o rosto Sentir o corpo dela colado em meu corpo Oh, dance, 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 dance A CIDADE NO BRASIL 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 E essa é a minha história, Tiago Jonathan, ouvindo Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí parado, dança miudinho que o meu short é swingado Quem já curtiu esse pancadão, ficou na memória e não vai sair mais não O swing da guitarra, do teclado, eu solto a voz Se quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar E essa é a minha história Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí parado, dança miudinho que o meu short é swingado Quem já curtiu, esse pancadão, ficou na memória e não vai sair mais não Do swing, da guitarra e do teclado, solta a voz Se quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Música Vai, vai, vai TJ Já podia notar o vivo E essa é a minha história Um belo dia e um deslize meu Te encontrei e o nosso amor nasceu Mas só que eu tinha um outro amor Amei de novo e a paixão me pegou Mas só que eu não esqueci do meu bem E cada vez mais amava outra também Meu coração se apaixonou de novo Estou numa fria, triângulo amoroso Não faz risco comigo Eu só posso ser seu amigo Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu hoje eu tô ficando pirado Preciso das duas do meu lado Mas já sei o nome da saída Sofrimento pro resto da vida E eu sou eu apaixonada Dia do Jonathan Um belo dia e um deslize meu Te encontrei e o nosso amor nasceu Mas só que eu tinha um outro amor Amei de novo Amei de novo e a paixão me pegou Mas só que eu não esqueci do meu bem E cada vez mais amava outra também Meu coração se apaixonou de novo Estou numa fria, triângulo amoroso Não faz risco comigo Eu só posso ser seu amigo Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu hoje eu tô ficando pirado Preciso das duas do meu lado Mas já sei o nome da saída Sofrimento pro resto da vida Esse é o som da guitarrinha do TJ Se você gosta de forró Então tome, então me Vai, vai, vai Tiago Jonathan Um barulho esse E numa festa de forró E tava a banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no suingado Daquela guitarrinha E numa festa de forró E tava a banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no suingado Daquela guitarrinha E olha o guitarrista Ele faz tudo o que quer E a moça lá dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Levantando poeira A festa tá bonita Aqui no meio do salão E tá bombando E tá bombando Com som da guitarrinha Com som da guitarrinha Todo mundo vai dançar E tá bombando E tá bombando Com som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando Vai bombar, com o som da guitarrinha todo mundo vai dançar E numa festa de forró e tá banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada só balançando a bundinha no suingado Daquela guitarrinha e numa festa de forró e tá banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada só balançando a bundinha no suingado Daquela guitarrinha e olha o guitarrista ele faz tudo o que quer E a moçada dança na ponta do pé Todo mundo tá dançando levantando um poeirão A festa tá bonita aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando O som da guitarrinha todo mundo já dançou e tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha todo mundo vai dançar e tá bombando E tá bombando Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que repassar Ô moçada Olha o pj aí E vem chegando, chegando, chegando Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Mas quando eu vou no pó Eu boto pra quebrar e do chão não tiro o pó Mas quando eu me canso de dançar Me amarra e fica vendo a mulherada suingar Mas quando eu vou no pó Primeiro eu tomo o mer e solto o meu borolodó Eu fico o tempo todo azarando as piriguetes É show com o pj no swing do mulher Valeu, 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 valeu moçada Os paredores de som já tá tocando a suringada Até em som, automotivo, a galera do gravão Tá abrindo os porta-malas e tocando o suringão Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o suringão, olha o suringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação E essa é a minha história E vem dançando e curtindo com o TJ Ao vivo Valeu, 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 valeu moçada Nos paredes onde estou já tá focando a surringada Até em somo outro motivo a galera do gravão Tá abrindo os portamalas e tocando o surringão Valeu, valeu, valeu moçada Nos paredes onde estou já tá focando a surringada Até em somo outro motivo a galera do gravão Tá abrindo os portamalas e tocando o surringão Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação Ai meu Deus que mulherão, olha o surringão Olha o suingão, olha o rebolado dela Ai meu Deus, que tripação Tá todo mundo doido Doidinho pra dançar com o TJ Se você não aceita o forró Então tome, tome Vai, vai, vai te ar com o Jonathan O barulho é esse Tá ouvindo Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de sua Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de sua Gruda na cintura dela Gruda na cintura dela Gruda na cintura dela E deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eita que forró doideira Tá subindo proeira do chão E o povo balança e fica pirado Com o swing desse forró E não consegue mais ficar parado Bota pra moeira arrochando o dano Junto e misturado, eu tô doidão Javecando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão O veia tá batendo tremendo o chão Quando começa a tocar Esse forró que é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais nunca Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Um olhadinho de suor E essa é a minha história Tiago Domingo é um filme O povo balança e fica pirado Com o swing desse forró E não consegue mais ficar parado Volta pra moer arrochando o nó Junto e misturado, eu tô doidão Chavecando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada no paredão O feia tá batendo tremendo o chão Quando começa a tocar Esse forró que é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar um forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Um olhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar um forró Tá todo mundo doido Todo mundo doido pra dançar agarradinho Tá todo mundo doido pra dançar um forró Tá todo mundo doido pra dançar um forró Fico olhando a foto dela Na parede do lado do meu quarto Eu estou louco por ela E eu já não sei mais o que faço Se ela me esnova, eu fico sofrido Eu bebo, bebo, bebo o que há comigo Estou com olheira, não durmo mais de noite E a minha vida agora é só bebedeira E se ela não voltar Ah, 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 ah Não sei onde vou parar Ah, ah, ah Eu não saio mais no bar E se ela não voltar Ah, 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 ah Não sei onde vou parar Ah, ah, ah Eu não saio mais no bar Eu sou brilho doido Só aí pros meninos aprendem Diário de um lanta Eu estou louco por ela E ela sabe que estou assim Ficar sem ela A vida não tem graça Que sensação estranha Isso é muito ruim Faço de tudo pra tristeza passar Eu bebo cerveja enquanto o ice gela Durmo na praça Bebendo cachaça Durmo na praça Bebendo cachaça Acordo de ressaca E a paixão não passa E se ela não voltar Ah, 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 ah Não sei onde vou parar Ah, ah, ah Não sei onde vou parar Ah, 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 ah Eu não saio mais do bar Ah, 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 ah Eu não posso para mim Eu não fosse a vida Ah, 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 ah Ah, ah Ai, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto